Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amigo e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você muita saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O tema do nosso programa é a indissolubilidade do casamento, separação e divórcio. E usaremos como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 22, intitulado Não separeis o que Deus juntou nos itens 1 a 5. E tomamos como referência as mudanças nos relacionamentos que vêm acontecendo durante esse período de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Vamos iniciar lendo uma matéria publicada por Emma Ailes na BBC News de 7 de dezembro de 2020, de onde retiramos alguns trechos. O título, A Covid Acabou Com Nosso Casamento, Os Casais Que Se Separaram Durante a Pandemia. Da América do Sul à África Ocidental, a pandemia abriu um novo, inesperado e intenso capítulo nas histórias de amor, em alguns casos, encaminhando-as para um capítulo final. Um depoimento colhido. Descobri, durante o isolamento, que meu marido tem uma namorada, sussurra a Rene ao telefone de sua casa na Nigéria. Eu o confrontei sobre ela, e tudo o que ele disse foi, como você usou o meu telefone? Foi um grande golpe. Acho que ele quer divórcio. Fazendo malabarismos no cuidado de crianças, nas tarefas domésticas e no trabalho, preocupando-se com a saúde, as finanças e a pandemia em si, muitos se viram imersos em uma crise para chamar de sua, da porta de casa para dentro. Uma pesquisa realizada em abril pela organização britânica Relate, revelou que, para quase um quarto dos entrevistados, o confinamento colocou pressão adicional em seus relacionamentos. O lockdown criou um cenário de tudo ou nada, diz a organização, com as pessoas tendo reflexões sobre seus relacionamentos, boas e mais. Em outra pesquisa da instituição, feita em julho, 8% dos entrevistados afirmaram que o isolamento os fez perceber que precisavam terminar seu relacionamento. Por outro lado, 43% disseram que o bloqueio os aproximou dos parceiros. Refletindo, a questão da separação conjugal é assunto muito antigo, apesar de ser na legislação brasileira mais recente, remontando pouco mais de um século, com o desquite introduzido no Código Civil Brasileiro de 1916 e a separação definitiva pelo divórcio, instituído oficialmente com a Emenda Constitucional nº 9, de 28 de junho de 1977, regulamentada pela Lei nº 6.515, de 28 de dezembro do mesmo ano. As religiões cristãs sempre se posicionaram pela manutenção da indissolubilidade do casamento, com base nas escrituras sagradas, como veremos nas seguintes passagens bíblicas que falam do tema. No Velho Testamento, vamos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24, a seguinte afirmação. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem à guarda de seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Paulo, de Tarso em sua empístola aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 a Tlinquetlês, descreve o papel das esposas e dos maridos, reafirmando o seu compromisso divino, que se tornou o princípio basilar do casamento na cristandade, quando afirma Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como o Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como o Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar de água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como o Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa, plate o marido com todo o respeito. Só que, queridos ouvintes, continuando as nossas reflexões dos textos bíblicos, vamos encontrar no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 19, versículos 3 a 9, a seguinte questão no diálogo entre Jesus e os fariseus. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe, É permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E eles lhes respondeu, Não havês lido que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, E que foi dito, Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse a mulher uma carta de separação e que a fosse devolvida? E ele lhes respondeu, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for caso de adultério, e esposa a outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. E vamos encontrar Paulo em sua Epístola aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 10 e 11, aconselhando. A questão levantada pelos fariseus, e veementemente repudiada, Por Jesus, encontra-se na Torá, livro sagrado do judaísmo, inserido na Bíblia cristã, como o Velho Testamento. Mais especificamente, no livro de Deuteronômio, em seu capítulo 24, versículos de 1 a 13, que afirma, Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele livrar, lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa, E se ela, saindo de sua casa, for, e se casar com outro homem, E se este último homem, que tomou a si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Como vemos, prezados ouvintes, nestas mensagens, o judaísmo é favorável ao divórcio em certas circunstâncias, enquanto o cristianismo, seguindo os ensinos de Jesus, que só admite a separação ou o divórcio, em caso de adultério, permanece favorável à indissolubilidade do casamento. Agora, buscando as considerações de Allan Kardec, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos conhecer as questões que envolvem o tema, à luz da doutrina espírita. E ele nos diz, Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. No casamento, o que de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dos países onde elas sejam absolutamente idênticas, em nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atlaiam um para o outro, visto que, às mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante a esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são, e muito felizes hão de ser. E continua o codificador em suas considerações. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça, que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. E conclui, os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Em seguida, no mesmo capítulo 22 do Evangelho, Allan Kardec fala do divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, a lei de amor. Buscamos, em O Livro dos Espíritos, na parte que fala das uniões simpáticas, as considerações dos espíritos a respeito deste assunto. Na pergunta 939, Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? A resposta dos espíritos. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. cumpre e não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência a tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Questão 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? E responde os benfeitores espirituais, nos dando um puxão de orelha, amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é de vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constanja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos próprios prejuízos. Voltemos às considerações de Allan Kardec sobre o divórcio no Evangelho, quando afirma Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum em sejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre, se tem em vista, os costumes e o caráter dos homens daquela época. E conclui, a lei mosaica nesse caso prescrevia a lapidação, o apelejamento, querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adveria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Encerramos as nossas reflexões com o último trecho da mensagem de Emmanuel, intitulada Divórcio, que se encontra no livro Vida e Sexo, capítulo 8, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos ensina. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus a juntou, e não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha sem ferir-lhes a decisão. Esperam que tenham gostado do conteúdo de nosso programa e encerramos desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e muita esperança. Lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 5 horas e 30 minutos e aos domingos às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. E, se possível, fiquem em casa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Evangelho e Vida.